Seasmok. Seasmok é um dragão criado pela casa Targaryen. Ele é montado por Laenor Velaryon. Nos livros. Em Firebland, Seasmok foi o nome dado por Laenor Velaryon ao dragão chocado com ele. Era cinza e branco na cor. A aparência. Seasmok era um dragão cinza prateado pálido. Era do tamanho de um lutador durante a dança, mas ainda era um jovem dragão e mais ágil no ar do que seus irmãos mais velhos. Ele era de tamanho comparável a Tessarion, que era cerca de três vezes menor que Vermitor, e não uma fera tão temível quanto ele em comparação. História. Laenor Velaryon. Em 101 d.C., Seasmok era um jovem dragão ligado a Laenor Velaryon, embora ainda não o montasse. Seasmok era o orgulho e a paixão de Laenor. Após a morte de Laenor em 120 d.C., Seasmok fez seu covil no Dragomont na ilha de Dragonstone e permaneceu sem cavaleiro por quase uma década. Adam de Hu. Durante a dança dos dragões, o filho de Laenor, príncipe Jacares Velaryon, desejou novos cavaleiros de dragão para sua facção. Ele ofereceu cavalaria, terras e riquezas para quem pudesse reivindicar os dragões sem cavaleiros. A maioria das tentativas de reivindicar um dragão terminou em morte ou queimaduras pesadas em um evento lembrado como a semeadura vermelha. Seasmok matou Sorsetephundarklin, um da guarda da rainha de Rhaenyra Targaryen. Mais tarde, Adam de Hu, de 15 anos, foi capaz de reivindicar e montar Seasmok, no entanto. Adam usou Seasmok para proteger seu irmão mais novo, Alan de Hu, de Shepshaler durante sua tentativa de reivindicá-lo. Adam e Alan foram declarados filhos bastardos do falecido Laenor, embora houvesse rumores de que eles eram realmente bastardos do pai de Laenor, Lord Corlys Velaryon de Driftmark. De qualquer forma, a relação de sangue de Adam com Seasmok e o piloto anterior de S pode ter sido um fator para aceitá-lo. Corlys convenceu a rainha Rhaenyra remover a mancha de bastardia de Adam e Alan, assim Adam de Hu se tornou Soradon Velaryon, herdeiro de Driftmark. Seasmok foi um dos cinco dragões que participaram da batalha na goela contra a triarquia, e também participou da queda de Porto Real. Uma vez que foi decidido que a rainha Rhaenyra permaneceria em Porto Real, Syrax, Seasmok e Tyraxes deveriam ser suficientes para a defesa da cidade, e o resto dos cavaleiros de dragão foi para a batalha. Seasmok foi mantido no Dragon Pi enquanto estava na capital. Com os dois traidores em mente, muitas vozes no Conselho Negro questionaram a lealdade de Soradon. Apenas a mão da rainha, Lord Corlys Velaryon, falou em defesa da semente do dragão, comentando que Soradon e seu irmão Alan eram verdadeiros herdeiros e dignos de Driftmark. Os protestos apaixonados da mão foram em vão e a rainha Rhaenyra, suspeitando de um vir a casaca, ordenou que Sor Luthorlargem prendesse Adam no fosso dos dragões. Soradon, que havia sido avisado, conseguiu escapar voando com Seasmok, fugindo antes que pudesse ser questionado. Ao ordenar a prisão de Adam, a rainha perdeu não apenas um dragão, mas também a mão da rainha. Corlys foi espancado e preso por avisar Adam. Quando a segunda batalha de Tumbleton começou, Soradon estava determinado a provar que nem todos os bastardos precisam servir a casacas. Soradon atacou Tumbleton à noite, pegando os verdes completamente desprevenidos. À medida que o caos acontecia, Adam podia ver a batalha se transformando em uma derrota abaixo dele. A essa altura, dois-duos cavaleiros de dragão inimigos, que o Remer e Daeron de Darin, estavam mortos, embora Adam não pudesse saber disso, ele podia ver Vermitor, Silvervin e Tessarion. O Tessarion sem cavaleiro levantou o voo e Adam virou seu dragão para encontrá-la. Ambos sendo dragões jovens, eles se moviam rápido e agilmente enquanto lutavam. A luta terminou quando Vermitor, sem cavaleiro e enfurecido, subiu ao céu e começou a matar indiscriminadamente aqueles que estavam no chão. Enquanto a fúria de bronze causava uma carnificina, Seasmok caiu sobre ele, levando-o gritando na lama. De acordo com o Arquimestre Gildan, Adam deve ter se sentido no dever de proteger seus homens em terra, embora certamente soubesse em seu coração que Seasmok não poderia se igualar ao dragão mais velho. A Rainha Azul sem cavaleiro logo se juntou à briga e todos os três dragões lutaram até a morte no chão em meio à lama, sangue e fumaça. Vermitor matou Seasmok quando ele trancou os dentes em seu pescoço e arrancou sua cabeça. Ele tentou voar com seu prêmio ainda em suas mandíbulas, mas suas asas esfarrapadas não conseguiram levantar seu peso. Depois de um momento, ele desmaiou e morreu. Vermitor também feriu mortalmente Tessarion, que morreu logo depois. Após a segunda batalha de Tumbleton, Lord Unvinpeak ordenou uma retirada, levando os remanescentes da grande hoste que o príncipe Daeron e Lord Ormune Gotover lideraram de Vila Velha. O acusado vir a casar a Adam Velaryon salvou Porto Real dos inimigos da Rainha ao custo de sua própria vida. Os restos mortais de Seasmok e Vermitor se tornaram uma atração turística no reconstruído Tumbleton. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!